Ai, não ouvi nada, fraquíssimo, quem é que vem aí? Fátima Lopes! Bom dia, bom dia, bom dia, bem, que casa maravilhosa, bom dia! Tudo bem disposto? Eu ontem à noite, quando cheguei aqui, vim fazer os testes de som, então, brinquei com os meus colegas e disse assim, nos meus, na minha turné, nunca tive uma casa com tanta gente, na minha apresentação de espetáculos, nunca tive uma casa com tanta gente. Por isso, é com muita, muita alegria que estou aqui, neste evento, num dia que é especial para vocês, mas também é especial para nós, oradores, onde procuramos, deste lado, passar-vos o melhor que sabemos e o melhor que temos enquanto ferramentas para vos ajudar. Mas hoje, eu vinha com a ideia de fazer uma abertura que tive que alterar por completo, porque a vida é imprevisível e eu era suposto ter chegado aqui às oito e meia da manhã e cheguei à meia hora. E cheguei por isto. E peço-vos que ponham o vídeo. Ora, esta manhã, eu fui, literalmente, abalroada na estrada. Vinha com a Sofia Fernandes, que vocês daqui a pouco vão ouvir, grandes amigas, vínhamos a conversar, muito bem dispostas porque vínhamos para este evento, muito felizes, ela já cá esteve, eu é a minha estreia e, de repente, eu tive a noção que ia ser abalroada porque olhei pelo espelho, eu estava parada e percebi que o carro que vinha lá atrás não me tinha visto, percebi a velocidade e percebi que não ia ser fácil. Tudo foi desafiante a seguir, como podem imaginar. Temos dores, eu ainda estou um bocadinho em choque emocional, acho que se percebe, choque de tudo o que aconteceu, não saber se as coisas correriam bem ou não a seguir, não saber se tinha que ir para o hospital, não saber se tinha que ir perceber porque é que me está a doer tanta cervical, tudo isto uma incógnita. Mas a minha preocupação era despachar-me dali para vir para aqui. Porquê? Compromisso, chama-se. Eu tinha um compromisso. Está resolvido, o carro está no reboque a caminho de Lisboa, alguém me há de ir buscar e pôr a casa, eu perceberei a seguir se preciso ir ao hospital, porque ainda não sei, mas eu tinha um compromisso convosco. Tinha comigo, mas acima de tudo eu tinha convosco. E eu não queria falhar este compromisso. E, portanto, esta introdução não estava pensada, porque eu nunca pensei hoje de manhã, quando me levantei, que eu ia viver isto que eu vivi. Então eu queria começar por aí. O compromisso é uma coisa muito séria. Normalmente fala-se no compromisso com os outros, mas não se fala muito no compromisso connosco. E nós temos que ser pessoas igualmente sérias no compromisso connosco. na forma como nós nos olhamos, nos tratamos, nos cuidamos. Porque nós temos mesmo que ser a pessoa mais importante. E isto não é egoísmo, é sinal de amor próprio. Então, vamos lá começar pelos passos que eu acho que são fundamentais. Primeiro... Primeiro... Deixem-me aqui só perceber se está no ponto. Aqui, cuidar-me. Primeiro. Primeiro passo. Desculpem lá. Cuidar-me agora e sempre. Porquê que num compromisso connosco nós temos que nos cuidar? Porque se vocês não cuidarem disto que está aqui, tudo, pacote inteiro, é impossível que as coisas corram bem e é impossível que a vossa vida flua como vocês desejam. E atenção! Cuidar-nos, agora e sempre, tem várias áreas. Eu tenho que cuidar da minha alimentação. Se eu como tudo aquilo que é bom para me intoxicar, para me deixar doente, para me deixar mais velho antes do tempo, não posso depois querer exigir ter saúde. Porque não vai acontecer. Se eu não pratico nenhum tipo de atividade física, não me mexo, estou muito tempo parado, não tenho atividade física nenhuma, nem que seja caminhar à volta do meu bairro, eu não posso queixar se aos 50 ou aos 60 anos já começar a ter dificuldades de mobilidade, algumas dores e por aí adiante. Eu tenho que me cuidar. Depois, se eu não faço um sono reparador, se eu não tenho um sono com qualidade, eu vou naturalmente, não só cansar-me muito mais cedo, como quem dorme mal e pouco tem um grande impacto nas suas emoções. Reparem, uma criança que durma mal, nós sabemos identificar. Costumamos dizer que está a fazer uma birra de sono. Mas nós, adultos, também fazemos birras de sono. Porque quando nós estamos mal dormidos, temos menos paciência, menos resiliência, menos capacidade de ver as soluções, menos cabeça fria. quando vivemos algum episódio, simplesmente porque nós precisamos de dormir. E dá uns anos para cá, o sono passou a ser uma coisa um bocadinho mal vista. Parece que a pessoa que diz que gosta de dormir muito é preguiçosa. Não. por acaso, até é bastante inteligente e está a cuidar-se, como outros não sabem cuidar. Então, o sono é também um passo importante deste cuidar-me. Como é a meditação? Nem todas as pessoas já se iniciaram na prática da meditação, mas deixem-me dizer que a meditação é extremamente importante. É uma coisa que pode ser gratuita, porque existem muitas aplicações para nós as podermos fazer. E há meditações que são compridas, mas também há meditações que se fazem em 5 minutos. E a meditação é uma espécie de ufff. Olha, é aquilo que eu preciso fazer a seguir para me acalmar e deixar de tremer, porque tenho o comando ainda a tremer na mão. 5 minutos. Temos todas estas formas de nos cuidarmos e já agora, por favor, com alguma regularidade, façam exames, vejam como é que está a vossa saúde, cuidem-se com amor. Cuidem-se com o mesmo amor com que cuidam os pais, os filhos, os irmãos. Cuidem-se. Depois, escutar-me. Porquê que num compromisso comigo é importante eu escutar-me agora e sempre? Porque é neste processo de escuta interior que eu fico a perceber exatamente aquilo que eu sinto. Se eu não me perguntar aqui dentro, se eu não virar as atenções cá para dentro, estão a ver quando o médico faz a auscultação? Então, neste processo fazemos uma auscultação interior. Se eu não me disponibilizar a fazer esta auscultação interior, eu nunca sei o que é que eu penso realmente, o que é que eu sinto e o que é que eu quero. E vou ser sempre uma Maria vai com as outras. Porque não me escuto. É como se eu não tivesse opinião. E essas são pessoas que mais ou menos andam à deriva na vida. Porque como não se escutam, elas não sabem o que é que mora cá dentro. Elas não sabem identificar se alguém lhe diz mas estás triste porquê? Como não se escutam, atamancam, fazem de conta, empurram para debaixo do tapete como aos miúdos. Porque não se escutam. Mas escutarmos exige tempo. E não é preciso horas, tempo, uns minutos para estarem só convosco para perceberem o que é que mora ali dentro. Porquê é que eu estou a sentir esta emoção? Porquê é que me está a ser tão difícil estar neste local? Porquê é que eu não consigo lidar com esta pessoa? Escutarem-se. E dentro de casa é preciso que os outros também respeitem o vosso tempo para que vocês possam escutar-se. Nem que isso seja cinco minutos. não têm que ser horas. Mas escutem-se, por favor. Todos os processos na minha vida em que eu tomei decisões drásticas foi depois de fazer muita auscultação interior. Escutando-me. Perguntando-me. Maria de Fátima. Eu quando é assim falo com Maria de Fátima. Ponho-me um bocadinho mais em sentido. É para não andar aqui a navegar na maionese. Quando quer falar comigo tem que também pôr ordem na casa, não é? Que eu penso demais. Então quando é assim Maria de Fátima. Conta lá. O que estás a sentir? Partilha lá. O que é que estás a sentir? Por que é que isto não te está a ser agradável? E fica à espera da resposta. Atenção aos boicotes porque a nossa mente adora boicotar o processo. Depois, escolher-me. Agora e sempre. Escolher-me-nos é uma forma de compromisso. e o escolher-nos está presente sempre que vocês têm que tomar uma decisão na vossa vida. Não é escolher aquilo que o pai acha que é bom para vocês ou a mãe ou o marido ou a namorada ou o colega. Vocês escolhem-se quando vocês decidem aquilo que vocês acham que é bom para vocês. Eu vou-vos contar quando eu saí da SIC a primeira vez porque entretanto saí e voltei porque é uma vida muito movimentada. Mas enfim, quando saí da SIC a primeira vez na minha auscultação interior a resposta à pergunta estás feliz? Foi não. Então não. Tens que ir à procura de outro caminho. A única pessoa com quem eu partilhei o que eu estava a pensar fazer exatamente porque eu queria escolher-me foi na altura com o meu ex-marido porque ele tinha a capacidade de me ouvir e de se distanciar e deixar eu escolhesse aquilo que eu achava que era melhor para mim. Porquê que eu não falei com o pai nem com a mãe? Porque com amor teriam dito ai filha por amor de Deus tu vê lá onde é que tu te vais meter mas tu és maluca então agora que uma criança pequenina é que te vais pôr nestas mudanças se calhar e depois corre mal nheca 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 o que é que ia acontecer? Eu ia ficar com os medos deles em mim provavelmente com muitas dúvidas com menos coragem para me escolher baixaria os braços e dizia pronto então se calhar também não está assim tão mal não é? Vou ficar a definhar porque quando nós não nos escolhemos nós ficamos a definhar e portanto eu aconselho sempre quando as pessoas falam comigo sobre os processos de mudança porque curiosamente gostam muito de falar comigo sobre processos de mudança se calhar porque eu já fiz algumas mudanças grandes na minha vida e elas são públicas mudei várias vezes de estação também me divorciei duas vezes portanto as pessoas sabem que eu já tive mudanças impactantes na minha vida e gostam de vir falar comigo eu digo sempre não partilhe com ninguém escute-se e escolha-se porque assim que partilhar com alguém a mãe vai dizer fica o pai vai dizer sai e a irmã vai dizer não tenho bem a certeza do que é que é melhor para ti e a cabeça vai ficar uma confusão então escutem-se e escolham-se respeitem-se estão a ver aquele respeito que vocês gostam de ter pelos outros e que impõem pelos outros o respeito que eu tenho pelo meu pai pela minha mãe pela minha irmã pelos meus colegas eu pergunto e por vocês que dimensão tem o respeito que vocês têm por vocês não vale falcatruar ah não sim eu respeito mas não respeito quando vocês por exemplo tomam uma decisão até que ponto vocês se mantêm firmes nela mesmo que esteja toda a gente à volta a dizer és doida és completamente barrida da cabeça olha lá o que é que estás a pensar não interessa é a minha decisão respeita que respeito é que vocês têm pelas vossas decisões que respeito é que vocês têm pelo vosso respeito é a pergunta que eu faço são capazes de levar os outros a respeitarem-vos são capazes de estabelecer fronteiras muito claras para que os outros saibam que o limite é aqui e daqui para cá não passas é aqui mas é dizer com clareza não é deixar os outros meios desnorteados um exemplo se eu digo ao meu patrão ao meu chefe olha eu fiz isto quando saí da SIC para a TVI cheguei à TVI e disse eu tenho uma criança pequena e a minha vida não vai ser só trabalhar portanto até o meu filho ter 3 anos eu não quero fazer dois programas ao mesmo tempo porque eu já faço um diário e eu não quero um programa ao fim de semana simplesmente porque eu também quero ser mãe e eu quero que o meu filho um dia se lembre que a mãe esteve lá durante a sua infância vai daí que a minha fronteira é essa como isto foi dito de forma clara clara eles não ficaram com dúvidas assertiva mas correta não entrei ali armada em campeã e a querer comprar a guerra não de forma clara assertiva disse quais eram as minhas fronteiras e pedi que as respeitassem então o meu filho já tinha mais tinha 4 anos quando eu apresentei os pequenos grandes gigantes à noite e acumulei então com os diários a minha decisão foi respeitada e outra coisa que disse desde o início olhem eu não sei como é que vocês funcionam aqui na TVI mas eu gosto quando saio daqui e vou para casa que o tempo com a minha família seja respeitado e portanto a menos que aconteça qualquer coisa tão complicada tão cabeluda e de tal forma imprevista que vocês têm que falar comigo naquele dia se não é nada que não possa ser adiado para o próximo dia de manhã então por favor liguem-me só de manhã porque eu quando chego a casa ponho o telefone no silêncio na entrada e é o tempo da minha família e o que aconteceu foi que uma vez o diretor-geral ligou-me e começou o telefone assim Fátima já sei que não gosta que a incomodemos quando sai daqui porém aconteceu isto chama-se respeitar as fronteiras que eu estabeleci e as pessoas não vão deixar de vos dar oportunidades porque vocês são claros a pôr as fronteiras e exigem respeito porque no fundo no fundo todo o ser humano tem admiração por alguém que é capaz de ser assertivo em pôr as suas fronteiras esta pessoa é mais respeitada e mais admirada do que a Maria vai com as outras não tenham dúvidas e portanto o tempo do trabalho é o tempo do trabalho o tempo da família é o tempo da família e o nosso tempo é o nosso tempo e nós temos que exigir esse respeito o mesmo dentro de casa nós temos que ensinar e habituar os nossos filhos a respeitar o nosso tempo e a respeitar o facto de nós pais também sermos pessoas eu uso sempre uma frase que as minhas amigas até já gozam mas eu digo aos meus filhos desde pequeninos quando se põem a armar agora já não que estão crescidos mas punham-se a armar cenas como se o meu mundo tivesse que gravitar só à volta deles eu punha-lhes o dedinho à frente do nariz e dizia olha criatura antes de tu nasceres eu já era pessoa vamos lá vamos lá com calma eu já era pessoa tu chegaste depois eu já cá estava pronto então respeita-me quando eu preciso de um bocadinho dentro de casa tenho uma técnica é uma piada faz quem quiser uma coisa que eu comecei a fazer há uns tempos arranjei um papelinho com dupla face e escrevo no papelinho estou simplesmente a existir e coloco na porta do quarto é ordem para nem sequer bater à porta a outra está a existir que sou eu portanto não vamos lá bater não vamos lá dizer nada porque está no bocadinho dela diz estou simplesmente a existir ponho na porta e eles passam não dá para chatear na meia agora siga respeitarem posso estar a existir dois minutos e meio deixem-me que eu também sou pessoa é verdade ou não o que eu estou a dizer? depois sonhar-me porque é que eu pus num evento como este dedicado ao compromisso o sonhar-me nós estamos-nos a desabituar de sonhar já disto a gente sabe a frase o sonho comanda a vida e é muito importante sonhar quando eu disponibilizo tempo para me sonhar eu estou a dar à vida indicação e norte de para onde é que eu quero ir onde é que eu me vejo ali mais à frente o que é que eu ainda não fiz que eu gostaria de fazer? é como se eu estivesse dentro de um barco tivesse o leme na mão e estivesse a dizer eu quero ir para a direita nesta fase da vida se calhar vou-nos para a esquerda vou parar um bocadinho o leme está na minha mão e eu só consigo ter esta consistência se eu me conseguir sonhar se eu tiver noção da pessoa que sou escutando-me se eu tiver noção daquilo que eu estou a sentir daquilo que eu estou a viver se eu tiver consciência da relação que eu tenho com as pessoas e tiver consciência das pessoas que ainda fazem sentido na minha vida e as pessoas que estão na altura de partirem porque às vezes há momentos na vida em que nós temos que deixar determinadas pessoas ir ou simplesmente temos mesmo de fazer convidar essas pessoas a saírem da nossa vida porquê? porque elas não nos estão a acrescentar nada elas estão apenas a ser a origem de dor de sofrimento às vezes de vazio e de uma outra coisa também muito importante às vezes são pessoas que se alimentam das derrotas que nos causam elas sentem-se importantes no dia em que nós mais uma vez a nossa autoestima foi para os pés elas sentem-se valiosas no dia em que nos fizeram sentir que nós somos de menos essas pessoas não são interessantes na nossa vida elas não acrescentam nada elas estão ali para nos puxar para trás então se é para puxar para trás o melhor é fazê-las sair do barco convidá-las a sair muito obrigada até à próxima porta da rua serventia da casa e isto é muito importante há pessoas que não evoluem nas suas vidas profissionais porque continuam a alimentar dependências de pessoas que na verdade não as ajudam a crescer nem as deixam sonhar e criam a falsa ideia de que aquela pessoa sem ela não vai ser nada tu sem mim não não até tens alguma competência e tal mas sem mim a orientar não não vai e há pessoas que se alimentam disto então das coisas para mim mais tristes é quando eu pergunto a alguém naqueles encontros que faço com as empresas e estamos assim com grupos mais pequenos e eu pergunto então com o que é que sonha silêncio não sonha com nada não Fátima não tenho assim sonhos quer dizer o meu filho eu não perguntei os sonhos do seu filho eu perguntei os seus sonhos ah dão-lhe mais uma volta para tentar enrolar-me pois porque a minha filha agora foi não estou a falar da filha os seus sonhos o que é que ainda ambiciona para si onde é que se vê daqui a algum tempo o que é que ainda não concretizou que os seus olhos sorriem quando imagina nessa hipótese nem que seja a coisa mais estapafúrdia e as pessoas aos poucos começam-se a atrever a sonhar ah eu gostava de uma coisa ah mas é impossível diga sei lá eu se é possível não sou Deus Deus é que sabe se é possível ou é impossível diga lá e às vezes a pessoa diz a ideia que aparentemente é uma coisa simplesmente que ela não sabe os passos e as ferramentas para lá chegar mas até é execuível então há que desafiar esta pessoa a abaná-la e dizer então vamos lá pôr pés a caminho os sonhos são bonitos mas são valiosos no momento em que nós damos passos para os tornar verdade para os concretizar e nós temos que nos sonhar eu estou aqui ao fim de 30 anos de carreira já sou um fóssil mas estou não interessa este ano faço 30 anos de carreira 18 anos de escrita já é muito tempo porque se inicialmente foi a televisão que me descobriu não fui eu que descobri a televisão eu não fui à procura fui alguém que achou que eu tinha características e mandou-me fazer um casting ok e eu fui fazer um casting mas a verdade é que a partir do momento em que eu percebi que isto era uma paixão eu comecei a sonhar a sonhar e a tentar concretizar e para nós tentarmos concretizar nós temos que perceber que ferramentas precisamos e humildemente pedir ajuda quando necessitamos para concretizar os nossos sonhos há pessoas que não pedem ajuda porque acham que estão a dar um sinal de fraqueza eu acho que aquele que pede ajuda é a pessoa verdadeiramente inteligente porque sabe que as minhas mãos com as mãos do outro com as mãos do outro com as mãos do outro nós construímos a ponte não é o muro é a ponte e eu vou provavelmente chegar lá e enquanto faço o meu processo para chegar lá eu ajudo estas pessoas no seu processo então é uma coisa bonita pedir ajuda é só para a malta inteligente só que tem aqui um efeito fantástico quando alguém nos pede ajuda todo o ser humano gosta de sentir mesmo que não reconheça que o fazer alguma coisa pelo bem-estar do outro traz uma alegria enorme aqui ao nosso coração por isso o outro pode ficar feliz porque eu o ajudei mas eu cá dentro sinto uma imensa felicidade por ter feito alguma coisa para outra pessoa nós há bocado estávamos as duas eu e a Sofia lá em baixo ela a pôr gelo no joelho e eu a tentar maquilhá-la porque estávamos borradas dos nervos do choro de tudo ao mesmo tempo não interessa e estávamos ali e eu dizia já viste amiga passámos por esta situação as duas agora antes de virmos para aqui ainda vamos perceber porque é que tivemos que viver isto mas o que estamos aqui a fazer neste momento neste balneário é eu a ajudar-te a ti e tu a ajudares-me a mim não é maravilhoso não é o melhor disto isto acontece quando nós queremos sonhar quando nós queremos sonhar e nos permitimos sonhar nós fazemos dos outros aliados e cada sonho que nós concretizamos é resultado do nosso trabalho mas destas micro pessoas que se foram cruzando no nosso trajeto e que tornaram o nosso sonho realidade deixem-me dizer para terminar já terminei o último slide mas deixem-me dizer para terminar para além desta questão do sonhar lembrem-se de uma coisa o compromisso é uma coisa muito, muito séria e ninguém consegue ser feliz se não tiver um compromisso consigo de que não vai desistir da sua felicidade ninguém consegue ser uma pessoa realizada no seu trabalho e fazer uma carreira ascendente interessante que a complete se essa pessoa não tiver o compromisso consigo de que tudo fará para concretizar os seus sonhos e para conquistar aquilo que a essa pessoa lhe faz sentido antes quando saírem daqui hoje antes de pensarem nos compromissos com os outros que vos peço que os respeitem porque quando nós respeitamos os compromissos com os outros nós somos pessoas de bem mas antes de pensarem nos compromissos com os outros por favor questionem-se que compromisso é que vocês têm convosco muito obrigada obrigado obrigada obrigada Tchau, tchau